Mal terminou a decisão do Campeonato Paulista em que o Palmeiras conquistou o tricamponato e o técnico Abel Ferreira já tem problemas na escalação da equipe de novo para um jogo importante de Libertadores. Pelo menos dois dos melhores jogadores dos últimos jogos do Palmeiras vão ficar fora do compromisso contra o Liverpool e essa lista ainda pode aumentar, hein? Então vem comigo que eu te conto. Pessoal, chegue aqui, hein? Deixando o seu like no canal do Facencane. Não se esqueça disso, ative o sininho de notificações para que todo o conteúdo que eu postar aqui você venha comentar, interagir, a sua participação é sempre fundamental para que a gente propague cada vez mais esse espaço porque esse vídeo é para falar de problemas na escalação do Palmeiras para o jogo contra o Liverpool do Uruguai segunda rodada da Libertadores na próxima quinta-feira no estádio Allianz Parque. Um Palmeiras que vem de uma semana, digamos assim, mais tranquila, apesar da correria, apesar da intensidade da decisão contra o jogo. Palmeiras ainda comemorando, né? A reta final da comemoração do Tricamponato Paulista diante da equipe do Santos, na vitória obtida por 2x0 no último domingo, mas como o futebol é cíclico e como as coisas se atualizam de forma muito rápida, nem sempre essas notícias são positivas. Haja vista que daqui pra frente o Palmeiras vai pensar em Libertadores e também Campeonato Brasileiro. Claro, tem a Copa do Brasil com datas indefinidas, mas os objetivos iniciais, claro, voltar a cada vez mais somar pontos importantes naquela que é a grande competição do coração dos palmeirenses a Libertadores e entrar bem na competição da qual o Palmeiras é o atual bicampeão, que no caso é o Campeonato Brasileiro, e com um começo de torneio bastante pesado. O Palmeiras deve fazer 6 jogos em 18 dias. Aquela média tradicional, quarta, domingo, terça e sábado, quinta, domingo, enfim, vai depender muito, claro, do calendário dos jogos em encaixe, mas o fato é que o Palmeiras não vai ter semanas livres daqui pra frente. Esse mês de abril promete ser uma correria e com jogos atrás de jogos de alto nível, clássicos, por exemplo, contra o São Paulo no Morumbi, contra o Internacional, que deve ser um dos postulantes ao título brasileiro, Flamengo ainda com o local indefinido e fora, evidentemente, as partidas da própria Libertadores, alguns jogos fora de casa, independente do Vale e tudo mais, ou seja, o Palmeiras vai quebrar a cabeça e dificilmente o Abel vai repetir escalações nesses jogos, porque a maratona vai ser muito grande e, claro, existe também um desgaste de alguns jogadores devido a esses primeiros 4 meses de muita intensidade pro Palmeiras ter terminado campeão paulista. É disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo e preste atenção, hein? Jogadores muito importantes que na próxima quinta-feira podem perder esse jogo contra o Liverpool. Dois deles, uma certeza. Outros dois ainda estão em dúvida, mas praticamente também fora dessa partida. Então, de novo, o Palmeiras vai mesclado para um compromisso que não é dos mais simples, apesar do Liverpool parecer o chamado patinho feio desse grupo do Palmeiras na Libertadores, mas é o atual campeão uruguaio e tem um jogador chamado Luciano Rodrigues, que é uma peste, que é muito bom jogador, uma das revelações recentes não só do próprio futebol uruguaio, mas já cobiçado pelos mercados importantes do planeta e que provavelmente vai para campo. Fez o gol, inclusive, na primeira rodada no empate do Liverpool contra o Independiente Rio Valle lá no Uruguai. Então, é um cara que vai dar trabalho independentemente de quem esteja dentro de campo nesse jogo contra o Palmeiras, né? Repito, eu já mesmo dei a minha opinião de que Independiente Rio Valle, São Lourenço, Liverpool é um grupo enjoado, não é um grupo tão simples assim. Sim, por isso que o Palmeiras precisa, ó, abrir os olhos. Tem condição para passar com qualquer escalação? É claro que tem, mas como o seguro morreu de velho e eu sou adepto a essa frase, sempre prefiro ter pés no chão e respeitar os adversários, ainda mais com essas dificuldades que o Palmeiras vai ter daqui em diante. Então, fique aqui comigo nesse vídeo no canal do Facincana e que eu te conto sobre essa possibilidade de escalação do Palmeiras para quinta-feira, quem são esses desfalques, quanto tempo que esses jogadores vão ficar de fora e, claro, alguns compromissos que eles podem perder daqui em diante e compromissos que, sem dúvida alguma, vão ser bem difíceis nessa vida, nessa caminhada do técnico Abel Ferreira em busca de um tetra de libertadores, em busca de um tricampeonato em sequência de campeonato brasileiro que o Palmeiras nunca conseguiu em sua história. Então, é lógico que é o momento da gente abrir os olhos e saber tintim por tintim dessas informações aqui. No canal do Facincana, que tem apoio de O Mundo Retro, as melhores opções em camisas antigas do Palmeiras para a sua coleção. Essa, por exemplo, é um modelo raro de se encontrar. Camisa de 77, a primeira vez que o Palmeiras colocou um patrocínio de fornecedor esportivo à época da Adidas. Olha só, em feltro, tudo bordado, camisa com material da época linda. A coleção dos caras é simplesmente impressionante. Já falei para vocês, entrem em contato aqui no Instagram do O Mundo Retro. Também tem esse WhatsApp aqui para vocês conversarem com os caras, porque é o seguinte, todo mundo que vem do canal do Facincana tem desconto especial na aquisição dos seus kits. Camisas dos anos 60, 70, dos anos 80, aquelas da Jeep, da Coca-Cola, tão famosas, agasalho, jaquetas, tudo, mais de 30 peças à sua disposição aqui no pessoal de O Mundo Retro. E com desconto especial para quem vem do canal do Facincana. Passe lá, conheça que eu tenho certeza que o seu armário vai ficar recheado com as peças mais bonitas em homenagem à Sociedade Esportiva Palmeiras. Também agradecer aqui, pessoal do Chef Bob, alimentação natural para cães e gatos. Se você tem um pet, ele tem um probleminha gástrico, um probleminha de saúde, ele não pode mais comer ração, ele precisa passar para alimentação natural. Fale com o pessoal do Chef Bob por aqui. Cupom Felipe10 na aquisição dos seus kits, tá bom? Então, pegue esse cupom aqui que você vai ter, obviamente, um desconto em cima daquilo que já é muito barato e o melhor de tudo, acompanhamento diário de nutricionistas e veterinários para cuidar do seu melhor amigo. Dê longevidade e dê saúde para o seu pet através de Chef Bob. E, claro, se você já tem aquele palpite campeão como foi no último domingo, quem é que apostou 2x0 Palmeiras contra o Santos? Você apostou 2x0? Confia no seu palpite? Então tá aqui, ó. KTO com o cupom FACINCA para Palmeiras e Liverpool nesta quinta-feira. Se você acredita na primeira vitória do Palmeiras na Libertadores em 2024, aqui, ó, no cupom KTO. Palpite KTO para vocês. Deixa aqui também nos comentários o palpite. Quero que vocês usem esse cupom FACINCA, que esse é o cupom da sorte, e ele te dá 20% de freebet na sua primeira aposta até R$100. Olha que moleza. Então passe aqui na KTO e se consagre, assim como vocês também ajudaram o Verdão a se consagrar no último domingo com o tricampeonato paulista. Mas, pessoal, olha só o dilema do Abel. Justamente aqueles dois que, para mim, têm mais jogado em termos de regularidade na temporada, sem contar o Aníbal Moreno, né, que esse vai para o jogo. Ufa, felizmente. Mas Mike e Hendrick estão fora da partida contra o Liverpool devido a problemas musculares. Os dois devem ficar no estaleiro até 20 dias. Pode ser menos? Claro, tomara. Mas a previsão é essa. Devem perder, obviamente, jogos de alto calibre. A estreia no Brasileiro contra o Vitória, jogo contra o Internacional, Flamengo, independente do Vale fora de casa e até, provavelmente, o jogo contra o São Paulo no Morumbi. Ou seja, é uma sequência de partidas em que ninguém gostaria de ter problemas na escalação, muito menos, claro, o técnico Abel Ferreira e você, torcedor do Palmeiras. Então, esses dois caras que, para mim, repito, ao lado do Aníbal Moreno, são os jogadores mais regulares dessa temporada com a camisa do Palmeiras e estão fora. Aquele que, no último domingo, jogou demais, que foi o Mike como lateral. O Hendrick, que dispensa apresentação pelo talento, pela importância, pela referência hoje que ele é no setor ofensivo da equipe. Esses caras não vão jogar contra esse chato adversário uruguaio. Ainda, além dos dois, duas peças também correm sérios riscos de não atuar. Uma delas fará testes nesta quarta-feira e até no dia do jogo, mas dificilmente entra em campo. O volante Zé Rafael. O Abel já indicou na entrevista coletiva pós-Tricampeonato Paulista que o Zé está com problemas nas costas, com muitas dores, jogando no chamado sacrifício e precisa também parar por um tempinho, cerca de uma semana, dez dias, para voltar à sua melhor condição. Sem Zé Rafael, claro, o Palmeiras perde aquele que é o grande trem do meio campo, um dos motores de marcação, hoje também de imposição, transição de bola, e que, claro, é o grande parceiro do Aníbal Moreno nessa construção de um 2024, por enquanto, vitorioso com esse título paulista. Então, Zé Rafael, mais uma peça que é de sfalque ao lado de Mike e de Hendrick. Três titulares e três caras que, na minha visão, são fundamentais para esse esquema do Palmeiras. O quarto nome é um cara que já vinha em recuperação, ficou um tempo afastado, voltou nos últimos dois jogos contra o San Lourenço e atuou na decisão contra o Santos, mas ainda um pouquinho o Claudicante, que é o zagueiro Gustavo Gomes. Ele fraturou o dedinho do pé algumas semanas, ficou no estaleiro, voltou para esses momentos cruciais e também saiu queixando-se de algumas dores musculares devido a essa alta intensidade. Pode ser que também seja poupado para esse jogo diante da equipe do Liverpool do Uruguai. Então, o Palmeiras perderia de novo o capitão Gustavo Gomes, aquele que, para mim, é o grande cabeça desse meio-campo, pelo menos em termos táticos, o Zé Rafael, o lateral-direito, que é o melhor hoje em atividade no Brasil, para mim, o Mike, e simplesmente um dos melhores atacantes hoje do futebol brasileiro, da seleção brasileira e que, sem dúvida alguma, será um dos melhores do planeta muito em breve, que é o Hendrick. Quatro desfalques de peso o Palmeiras pode ter, com dois já, como eu disse, garantidos para essa partida diante dos uruguaios. E a pergunta que você me faz é, como é que esse time, então, vai ser montado? Tem solução? O Palmeiras tem time para ganhar do Liverpool do Uruguai? Põe na tela aí, diretor, que no caso sou eu, a escalação do Palmeiras. Está aí, uma possibilidade enorme deste time entrar em campo contra a equipe que, repito, vem aqui para atrapalhar, para encher o saco, vai travar jogo e jogar muito na base da velocidade do Luciano Rodrigues. Uma possibilidade de um Palmeiras jogar com o Everton, de novo com o Marcos Rocha na lateral, esperamos como lateral, pelo menos, não como terceiro zagueiro. Luan, que pode até fazer uma boa cobertura a ele. Murilo e Piqueires. Richard Rios. Aníbal Moreno, aliás, Richard Rios, que está jogando muita bola. E Rafael Veiga, ali na frente. E o trio de ataque, de novo, quem sabe uma chance para o Lázaro, Flaco Lopes e o Rony, voltando à condição de titular para atuar, seja como um referencial, seja como um beirada. Vai depender muito do Abel Ferreira, né? Então, o Palmeiras tem essa possibilidade de ter uma escalação, que na minha visão é capaz o suficiente, mesmo não sendo a força máxima, de entrar em campo contra a equipe do Liverpool na próxima quinta-feira e conseguir os primeiros três pontos do Palmeiras na Libertadores. Somando-se quatro, claro, se o Palmeiras vencer, com um empate contra o São Lourenço e podendo, assim, assumir já a liderança provisória desse grupo que é tão enjoado na Libertadores. Pode ser que o Abel, como sempre, mude a escalação? É óbvio que sim. Mas, pelo menos, no desenho rápido, né? Que todo mundo pode fazer desse momento. Esse é um time muito propenso a acontecer. E Luiz Guilherme? Pode entrar no setor direito? Por ali, no que seria essa vaga do Rony? Pode. Gosto mais do Luiz, pelo menos nesses últimos tempos, entrando, jogando até um pouco mais por dentro. Vamos ver se surge ele como esse elemento de surpresa, porque entrou muito bem na partida contra o Santos e, para mim, mudou o segundo tempo. Rômulo pode jogar? Não acredito que, como titular, deve ter a minutagem já de estreia com a camisa do Palmeiras nessa partida contra o Liverpool. E, sem dúvida alguma, um cara que, se entrar pelo lado esquerdo do campo e com o futebol que ele jogou diante de muitas equipes, inclusive do próprio Palmeiras, no Campeonato Paulista, pelo Novo Horizontino, vai ter muita condição de brigar até para estar nesse time principal, Alviverde. A ver, vamos aguardar, mas olha que dor de cabeça sem Hendrick e Mike nesses próximos jogos, hein, Abel? Caramba! Caramba!